Em 1897, Ellen White, profetizou que águas do mar, invadiria as cidades, os tsunamis. Navios se submergirão, sendo sacrificados milhares de vidas humanas. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Eventos finais, páginas 22 e 23. O cumprimento da profecia. Navios se submergirão, ela disse. O cumprimento da profecia. O cumprimento da profecia. As águas do oceano transporão seus limites. Ela afirmou. O cumprimento da profecia. Ela também disse, propriedades e vidas serão destruídas por inundações. Em 1897 ela disse, e romperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Eventos finais, página 23. O cumprimento da profecia. Mais de 30 pessoas já morreram nesse incêndio inesperado, que atingiram várias moradias na Califórnia, Estados Unidos. Foi um incêndio tão devastador, que os bombeiros não conseguiram apagar os fogos. Mais de 90 mil pessoas tiveram que se deslocar para outras regiões como medida de segurança. Cerca de 70 torres de celulares foram consumidas pelas chamas, apontaram as autoridades locais. Os esforços humanos, não foram capazes de extinguir as chamas. Muitas mansões foram destruídas, pela fúria das chamas. Ellen White disse, os palácios da terra, serão varridos, pela fúria das chamas. Vejam agora, o antes, e o depois desses incêndios. Muitos palácios, foram varridos, pela fúria das chamas. Totalmente destruídos, pela fúria das chamas. Vamos ver outra previsão de Ellen White, que se cumpre em nossos dias. Em 1898, Ellen White, disse que viria o tempo, em que os produtos lácteos, carne, e ovos, se tornariam alimentos não seguros, para comer. Ela disse, breve virá o tempo, em que não haverá segurança no uso de ovos, leite, creme ou manteiga, por motivo de as doenças nos animais estarem aumentando, na mesma proporção do aumento da impiedade entre os homens. Aproxima-se o tempo, em que, por motivo da iniquidade da raça caída, toda a criação animal gemerá com as doenças que amaldiçoam a nossa terra. Ellen White, em Conselho sobre Saúde, página 478. A carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as doenças nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Os que comem alimentos cárnios, mal sabem o que estão ingerindo. Frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos, e saber que espécie de carne estão comendo, iriam repelir enojados. O povo come continuamente carne cheia de micróbios, de tuberculose e câncer. Assim são comunicadas essas e outras doenças. Ellen White, A Ciência do Bom Viver, página 313. O cumprimento da profecia. Hoje, os animais estão doentes, e o leite também está doente. E impróprio para o consumo. Por causa da maneira em que são criadas, dentro de gaiolas fechadas, as galinhas ficam doentes, e estressadas. Então, seus bicos são cortados, para evitar que elas comem as carnes. As carnes de galinhas, e os ovos, estão contaminados com antibióticos, causando assim, uma série de doenças nas pessoas. Como Ellen White previu, hoje não há mais segurança no uso de ovos, leite, e carne, por motivo de doenças nos animais. Ellen White afirmou. O povo come continuamente carne cheia de micróbios, de tuberculose e câncer. Testes confirmam drogas proibidas, em carne, dos Estados Unidos. Agora, algumas profecias de Ellen White. Histoa, presa pra tirar esse terceiro segundo o rosto de 2011.